Música Salve galera massa aí das plataformas aí do Youtube Amigos aí do Facebook, do Instagram, inscritos no canal Nilson Fraga Hoje 1º do 7 de 2021, nafegando aqui pela B365, já pertinho da terra de nós, Pontes Claros E aí aproveitando para deixar aqui registrado as imagens da descida do viaduto da serra Nós já filmamos várias serras aqui na nossa região e hoje chegou a vez dessa E graças a Deus, vindo de mais uma missão, bem sucedida E aí aproveitando para deixar essas imagens para vocês aí, viu? Sempre aí aperta o cinto Vamos descendo aí Música Descida do viaduto da serra Serra bastante tranquila, bem suave, mas... Todas, né, tensãozinhas que essa serra aqui mesmo tem um ponto muito crítico dela Música 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 Aqui nós já estamos conversando Aproveitando o início dela aí, entendeu? Música 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 Aproveitando a oportunidade para colocar nome no comércio do nosso amigo aqui, a nossa esquerda, se ele ainda estiver aí, ó, tá aí ainda Barrraquinha aí, ó, caldo de cana e pastel frito na hora, descida da serra Música Nós já tomamos caldo de cana aí, baixinho Já damos, já damos início a ela aqui, ó Uma visão bem bonita, um pouco mais embaixo aqui Música Vou colocar o trem mais forte aqui e ele começou a puxar Música Música A visão aqui é bonita demais, galera Tem que ter muito cuidado, viu? Tanto veículo, é como veículo pesado aqui Requer bastante calpela, entendeu? Música 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 Marcia as trechas aqui agora Música Olha, a bola de neve tá leve, né? Nós não estamos carregados de postos Música Deixando ele desaforar um pouquinho, mas só um pouquinho Olha aí, ó, visão maravilhosa lá de Montes Claros, né? Música Música Epa, essa aqui é sessenta Música Aqui, galera, eu chamo a atenção de vocês pra essa curva aqui, ó Aqui não sou eu que estou dizendo, não É o cenário que vai mostrar aí agora, viu? Muito cuidado, é o trecho mais perigoso Dessa serra é aqui, ó Olha a união aí Montes Claros e Verlândia Aqui, ó, galera, ó É o cenário que está mostrando aí, não sou eu não Esse aí foi recente agora, ó O veaduto da serra, qual dá o nome da mesma Entendeu? É esse veaduto aqui Aqui é aproximadamente uns sessenta, setenta metros de profundidade aí Eu nem nunca parei aqui pra ver, não Mas outra curva é essa aqui, ó São dois trechos Esse aqui, ó, é palco de vários acidentes Aqui ela já está chegando, né? Vocês podem ver que ela é suada, mas É um pesado Então valeu aí, meus amigos Entendeu? Eu quero fazer as imagens aí Que nós Procurando um jeitinho de deixar registrado pra vocês Um pouco mais ali abaixo ali Tem a barraquinha do milho, entendeu? Amonha Pingalo É isso aí Então valeu Obrigado pela carona E até a próxima aí, se Deus quiser, viu? Um abraço aí Até a próxima Tchau, tchau